Olá, seja muito bem-vindo à retrospectiva 2018 do E-Commerce Brasil, com as notícias que mais abalaram e influenciaram o comércio eletrônico aqui no Brasil. E no mundo, eu sou o Caio Colagrande. Eu sou a Alice Rocaim. E a gente começa agora com janeiro. Em janeiro, o ano já começou com a Amazon colocando, depois de mais de um ano de testes, o seu supermercado do futuro em ação lá em Seattle, nos Estados Unidos, o Amazon Go. Para ir lá, basta você chegar, retirar um produto da gôndola e ter o app da Amazon instalado no seu celular. Por meio de uma série de câmeras, uma combinação de câmeras e QR Code, o sistema da Amazon cruza os dados e automaticamente já manda aquele produto que você tirou da prateleira para uma lista de compras no seu celular. Quando você sai da loja, passa pelos sensores, aquela lista já é cobrada automaticamente na sua fatura do cartão de crédito. Em fevereiro, aconteceu um incêndio no Centro de Entrega de Encomendas de Jacarepaguá, dos Correios, que fica na cidade do Rio de Janeiro, destruindo cerca de 9 mil encomendas e pelo menos seis veículos de entrega da estatal. Segundo informações da estatal, o imóvel foi completamente destruído pelo fogo, mas felizmente ninguém ficou ferido. Por exemplo, os remetentes das encomendas que foram perdidas nesse incêndio serão indenizados pelos Correios no decorrer do ano. Por falar em Correios, em março os Correios atualizaram, como eles fazem anualmente, a tabela de preços do frete para o comércio eletrônico e para os outros tipos de serviços também. Em média, de acordo com os Correios, o aumento foi de 8%, mas dependendo do tamanho e do peso do pacote, origem e destino, modalidade de envio, o preço chegou a ser reajustado em até 51%. Inicialmente, tanto o Mercado Livre quanto a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Abcom, entraram na justiça e conseguiram liminares contra o reajuste, mas logo em seguida os Correios também foram à justiça e conseguiram reverter essas decisões. Então, a partir de março, desde março, os novos preços da tabela passaram a valer para todo mundo no Brasil inteiro. E em abril, Caio, tivemos uma boa notícia, que foi a aprovação da criação do programa de refinanciamento de dívidas das micro e pequenas empresas. Com o governo federal, essa aprovação foi feita pelo Congresso. Então, com isso, os optantes do Simples Nacional puderam parcelar seus débitos em até 15 anos. Então, eles ganharam um fôlego aí para refinanciar suas dívidas. Em maio, o Brasil foi pego de surpresa pela greve dos caminhoneiros, que fecharam as estradas e estacionaram os veículos durante mais de 10 dias. Entre outros reflexos, para o comércio eletrônico como resultado, o e-commerce deixou de faturar cerca de 400 milhões de reais durante esses mais de 10 dias, de acordo com o levantamento da EBIT, com queda de 20% nas vendas diárias, em média. Em junho, o Mercado Livre estipulou um preço mínimo para que os lojistas possam anunciar seus produtos. Esse valor mínimo passou a ser de R$ 6,00. Então, os vendedores que comercializam itens mais baratos precisaram, por exemplo, agrupá-los em pacotes ou packs, tudo no mesmo anúncio. Produtos vendidos por menos de R$ 6,00 passaram a não mais poder ser divulgados no Marketplace. Em julho, tivemos novidades na legislação, depois que a GDPR entrou em vigor na Europa, foi a vez do Congresso Nacional, aqui no Brasil, aprovar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai disciplinar a forma como esses dados são tratados, principalmente nos meios digitais. Entre alguns pontos que, com certeza, vão influenciar o comércio eletrônico depois que essa lei entrar em vigor, estão os dados pessoais de cadastro e até mesmo textos e fotos publicadas em redes sociais. O texto passa a valer em fevereiro de 2020, mas não se engane, porque, apesar de parecer estar muito longe, a adaptação e a transição levam tempo. Em agosto, foi a vez da Caixa Econômica Federal lançar o seu site de apostas online. Agora já dá para fazer a fezinha pela internet, Caio. Então, dá para apostar na Mega Sena, Loto Fácil, Loto Mania, Kina, Time Mania e todas essas outras apostas que, geralmente, o pessoal faz... Os concursos. Exatamente, o que faz na loteria, na loja física, agora dá para fazer online também. Esse é o primeiro e único site autorizado a comercializar apostas no Brasil. Então, digamos assim, que foi um lançamento diferente, um produto diferente e agora que dá para fazer online também. Em setembro, o fundador do AliExpress, Jack Ma, anunciou que vai deixar o comando das operações da gigante do e-commerce na China para se dedicar a projetos filantrópicos na área educativa. Daniel Zeng será o seu sucessor depois de um período de transição que vai terminar ou deve terminar em setembro de 2019. E outubro foi o mês das eleições, né? O e-commerce Brasil fez uma lista com 47 deputados que têm potencial de representar o comércio em Brasília. São Paulo foi o estado com o maior número de representantes, foram 12 deputados eleitos. Na sequência, veio Minas Gerais com 7, Ceará e Rio de Janeiro, empatados com 5 representantes cada um. O Sul, que é uma região tradicionalmente de empresários, principalmente da indústria, colocou 4 deputados no Congresso Nacional. Em novembro, como todo mundo que trabalha no comércio eletrônico já sabe, tem Black Friday. E as notícias da Black Friday foram muito positivas, têm sido muito positivas até agora. Por exemplo, com recordes sendo batidos, de acordo com o EBIT Newsom, 3,92 bilhões de reais em faturamento na edição de 2018, o que significa um aumento de 24% em relação a 2017. Já de acordo com a ClearSale, o aumento foi de 19,7% do faturamento e, pela BTEC, 1,6 milhão de pedidos online durante a semana da Black Friday, um crescimento de 34%. E fechamos o ano com uma notícia dos Correios, Caio. Em dezembro, os Correios anunciaram que deixarão de entregar, para boa parte dos trechos que ele atende, encomendas contendo baterias e pilhas de lítio ou íons de lítio. Esses componentes são encontrados, entre outros, nos smartphones e também nos notebooks. Para algumas localidades, será proibido o envio, inclusive se estiverem acoplados nos aparelhos. Essa restrição passa a valer a partir de 31 de janeiro de 2019. Está logo aí, né? Está logo aí. E se você quer saber um pouco mais sobre essas e outras informações que saíram no site do E-Commerce Brasil durante o ano, os links de cada uma dessas matérias estão na descrição desse vídeo. A gente se encerra por aqui esse ano. Muito obrigado, Alice, pela parceria e muito obrigado a você que nos acompanhou durante esse ano, varejista que acompanhou o E-Commerce Brasil. Um ótimo fim de ano, ótimas festas e um ótimo 2019 para todos nós. A gente se vê no ano que vem aqui no E-Commerce Brasil.